Carol, existe toda uma discussão, algumas cidades já adotaram a proibição de fogos com som, com barulho. Existe uma mobilização aqui no país para que esses fogos sejam proibidos? Sim, já existe cidade de Campos de Jordão, Sorocaba, Campinas, Ilha Bela, uma série de municípios campinos aqui pertinho vem aderindo a essas leis municipais no sentido de proibir determinados tipos de fogos de artifício. Esses fogos para o animal, para o cão, ele é muito prejudicial, né? A gente já viu relatos de situações em que o cão tenta fugir e acaba se ferindo gravemente. Alguns animais já morreram em decorrência disso. Vocês recebem esses relatos? Como é que é essa situação? Sim, até por conta dessa discussão que a gente está participando, as pessoas, a gente colhe relatos, pergunta para as pessoas. E o que elas têm trazido para nós é não só os animaizinhos, como também as crianças. Algumas famílias pegam seus filhos nos dias de festividades e levam para a estrada, porque a criança fica muito assustada. E o ouvinte, assim, ele vai se identificar, porque se ele mesmo não tem um bichinho, ele tem um vizinho que tem um bichinho, o bichinho chora, fica estressado, ou mesmo foge, é vítima de algum atropelamento, ou mesmo a questão de ficar com tacardia, alguma questão do estresse em decorrência dessa audição deles que é muito apurada, muito sensível, mais do que a nossa. Não é só um problema para os animais, então, tem também a questão de crianças, de idosos, crianças que portam alguma síndrome, que também acabam sofrendo mais com esse barulho. Sim, idosos, pessoas que estão internadas nos hospitais. Então, eu tenho um professor que ele tem uma massa, mas ele falava assim, use o que é teu sem danificar o que é do próximo. Então, é só essa questão de limitar as pessoas que não estão nesse momento de festividade, ou os próprios bichinhos, que eles não têm essa compreensão. E vocês estão aqui em Rio Claro, então, fazendo uma campanha, uma mobilização. A ideia é tentar incluir, existe um código dos direitos dos animais que está em discussão, que foi encaminhado à Câmara Municipal. A ideia seria que essa proibição dos fogos com barulho, essa proibição fosse incluída no código. Exato. Então, nós somos da Comissão de Direitos dos Animais da OAB, daqui da cidade de Rio Claro. Nós estamos acompanhando esse projeto, ele é de iniciativa do Executivo, não é um projeto da OAB, ele é do Executivo. E agora vai para o Legislativo, cada um dos vereadores fazer sua apreciação, verificar se vai fazer emenda, enfim. Aí vai da autonomia de cada um dos vereadores. Mas nós estamos tentando colaborar naquilo que nós conseguimos e achamos prudente e sensível a causa, que é uma dessas questões, é a proibição de fogos de artifício que façam barulhos. Isso não significa a proibição total dos fogos de artifício, só aqueles que causam estampidos. Então, os silenciosos, de finalidade visual, poderiam continuar normalmente. Já existia, na verdade, um projeto circulando na Câmara, tramitando na Câmara, que tratava dessa questão da proibição dos fogos? Correto. Existe, sim, um projeto que está lá na Câmara. Mas a nossa, acho que a intenção das pessoas é que, já que nós vamos falar de um código de proteção animal, fica muito mais fácil a gente agregar todas as matérias, os assuntos, em um único espaço. Porém, independentemente disso, existe, sim, de autoria de um vereador, um projeto, que é um bom projeto, inclusive, que pode, se não conseguir incluir no Código de Proteção Animal, nada impede que esse projeto toque sequência de forma autônoma. Inclusive, agora começa um período, para as pessoas que se interessam pela causa animal, que é importante a participação da comunidade, porque, além de tramitar nas comissões da Câmara, esse projeto agora, do Código de Proteção, ele provavelmente terá uma audiência pública para que a população opine, participe da discussão. Exato. Então, agora que esse projeto vai sofrer a apreciação dos vereadores, a comunidade pode contribuir, tanto falando com o seu vereador, que ele foi eleito, quanto no processo de audiência pública. Mesmo assim, o que a gente está pedindo é que as pessoas participem desse processo, porque depois reclamam, aconteceu isso, meu bichinho, mas no momento de participação, a pessoa ficou omissa. Então, a nossa ideia é que o ouvinte fique engajado nessa... Acompanha. Acompanhe, vem, mande e-mail, fale com a gente na OAB, que a gente está, assim, animado, queremos contribuir.